Olha, é o seguinte, direto aqui no canal eu falo pra gente não ter muita esperança sobre questão de cura em The Walking Dead e tudo mais Que já falaram que a série não é sobre isso, mas na série secundária, que vai ser a nova e o World Beyond Temos uma nova esperança sobre isso, é Fopo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre The Walking Dead e o universo aí da série Sim, justamente porque hoje eu vou comentar mais algumas declarações que apareceram aí Principalmente uma sobre o World Beyond Porque teve algo que eu não falei do painel dessa nova série lá na Comic Con Que é meio que a confirmação do que aquele pai das garotas está fazendo na série Qual que é o objetivo e tudo mais, tem muita coisa explicando isso Além disso também vou contar sobre os novos planos da produção aí de The Walking Dead Porque teve uma declaração do Scott Gimple que eu tinha falado Sobre trazer personagens do passado Alguns que morreram e outros que sumiram E tem um aprofundamento muito grande no que que eles fariam É, além disso vamos falar muitas outras coisas sem mais enrolação Quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda demais na divulgação Compartilha com os amigos e se inscreve no canal que estamos rumo a um milhão de inscritos E eu quero compartilhar meu canal de lives, né O link tá aí no topo da descrição Lives de segunda a sexta jogando lá Só seguir, apoia lá E olha, vamos começar aqui já tocando direto nesse ponto de personagens do passado e tudo mais Porque quando eu fiz o resumo sobre os painéis aí eu comentei sobre isso Que inclusive o Scott Gimple lá na Comic Con tinha falado que um dos preferidos pra ele trazer Seria o Steven Yeun que é o ator do Glenn Porque ele gosta muito dele E seria muito legal a gente ver o Glenn E isso entra muito naquela teoria do possível vazamento De que o Glenn pode aparecer em flashbacks na próxima temporada Mas o negócio é que isso de trazer personagens do passado não é somente nas séries que estão passando No caso também seria criar novos conteúdos Tipo novos spin-offs Até novos web episódios como tem alguns aí Mostrando mais da história de alguns personagens que a gente não viu tanto Eu não tinha lido aqui pra vocês o que o Scott tinha dito lá na Comic Con Mas agora eu vou comentar Ele disse o seguinte Eu vou dizer que estamos trabalhando em coisas em que estamos vendo personagens passados Talvez não seja uma série inteira Mas estamos vendo coisas em que podemos espiar Talvez não seja pré-apocalipse Mas no início do apocalipse Estamos vendo as pessoas Então fique animado com isso E aí chegou naquela parte né Em que questionaram pra ele Se fosse fazer um spin-off E trazer algum personagem do passado Qual que ele escolheria E aí ele disse que era o Glenn Sinto falta de trabalhar com o Steven E seria engraçado E eu gosto de coisas que ficam engraçadas E ainda mais pra frente na entrevista Ele detalhou o que seriam esses planos futuros com esses novos personagens Resumidamente esses projetos envolveriam personagens que perdemos E que desapareceram Pra preencher os espaços em branco É a fala do cara comentado aí Vamos analisar sobre isso Primeiro ele ressaltou que não é bem uma série né Então pode ser um conteúdo bem limitado Pode ser um web episódio Como tem contando da mulher da bicicleta Como tem do voo lá de Fear the Walking Dead Assim como também podem estar preparando um novo spin-off da série Pra contar quando acabou de começar o apocalipse É o que indica E aí em algum momento da história de novos personagens Aparece alguém que a gente conheça Sei lá, aparece o Glenn ajudando o pessoal de alguma forma Ele entra na vida deles Aparece algum outro personagem que a gente conhece E pode ser, seria muito legal ver isso Tipo, não só pelo fato da nostalgia De ver esses personagens mais antigos Mas também da nostalgia de ver o início do apocalipse Que é uma das partes que a maior parte dos fãs gostam De acordo com o site Comic Book Existe a possibilidade de haver mini episódios Que é o que eles chamam Não sei se seria web episódios Ou se pra acrescentar em alguma série Mas que eles trariam o retorno de personagens Como o Governador e o próprio Abraham E pra dar mais ênfase nessa possibilidade Eles também disseram que o David Morrissey Que é o ator do Governador Pretende reprisar o personagem Em algum momento do passado, sabe? Antes dele encontrar o Rick Alguma história contando o que se passou ali anteriormente E assim, trazendo isso pra minha opinião Eu acho que seria muito legal Tipo, essa expansão do universo A gente tem várias dúvidas do negócio De a gente ver pontos de Por exemplo, o início do apocalipse A gente não vê cenas do início De como que começou e tudo mais Na série principal Só tem lá em Fear E não foi tão bem mostrado assim Porque não tem nada muito claro E seria muito, muito bom mesmo de ver isso Coloca nos comentários a sua opinião E é, partindo dessa atualização Vamos pra principal desse vídeo A principal que eu quero falar E eu acho que você quer ouvir Que é sobre a série The Walking Dead World Beyond Que é a nova série Estreia aí dia 4 de outubro E é, eu já contei pra vocês Que a história se baseia Em duas adolescentes Que vivem lá no grupo dos três ciclos E saem junto com os amigos Pra poder ir ajudar o pai Que é tipo o futuro da humanidade Só que a gente não sabia O porquê dele ser o futuro da humanidade E nessa Comic Con Foi explicado o porquê De acordo com as informações O Dr. Leo Bennett Que é esse cara que tá aparecendo pra vocês Interpretado por esse ator Ele é descrito como um renomado Bioquímico e geneticista Que trabalha com o exército Da República Cívica Militar Ou seja, ele é um cientista Que trabalha pro CRM Com o objetivo De conseguir a cura Pro vírus zumbi Finalmente alguém Que tem essa abordagem Nas séries aí do universo Isso é muito bom Eu amo isso Esse cara se junta Às pouquíssimas pessoas Que já tentaram encontrar Uma cura na série A gente pode falar por exemplo Do Dr. Edwin Jenner Que é o cara lá da primeira temporada O cientista do CDC E quem revelou isso tudo Sobre esse novo personagem Da nova série Foi o próprio ator Lá no painel da Comic Con Ele disse o seguinte Ele é brilhante Ele ostensivamente Tenta ensinar a sabedoria Que está obtendo Sobre o que descobriu Em termos de tentar Curar essa praga Essa epidemia E então parte Para outra comunidade Para tentar transmitir Sua sabedoria E ajudá-la Ou seja A gente tem uma explicação Do porquê Que esse cara Vai deixar as filhas E deve ter um problema Pra elas poderem ir atrás Tipo ele tem um conhecimento Não acho que ele já vai ter Achado a cura logo de início Mas ele precisa Passar isso Para as outras pessoas Para junto com elas Desenvolver isso Creio que deve ser E aí no meio desse caminho Vai ter algum problema Que as meninas vão descobrir E tentar ir atrás Cruzar o país Para salvar ele Sei lá Será que zumbis Eles invadem a comunidade Que o cara foi parar lá Ele consegue enviar um sinal É muito curioso isso aí E além disso também Foi falado lá no painel Da Comic Con Sobre questões de autoridade Ele está abaixo de quem Quem está acima dele De acordo com informações Ele está sobre o controle Da pragmática líder do CRM Elizabeth Kublik Eu acho que é assim Que pronuncia Aquela mulher que apareceu lá Não que ela é a líder Zona máxima do grupo Mas ela é uma das líderes Uma pessoa muito importante Que deve comandar esse cara Muito provavelmente ela obriga O cara de certo aí Não sei E essa ideia de obrigar o cara aí Vem muito pelo que a atriz Dessa personagem falou Na Comic Con também Ela disse o seguinte É mais um tipo de personagem Pragmatista que temos Em The Walking Dead A série muitas vezes Se inclina talvez Para esse povo sociopata Ou seja A mulher não é normal A mulher não é do bem Por mais que ela é Líder zona boa desse grupo Eu já falei várias vezes Tem ali uma parte obscura Nesse grupo E essa mulher deve representar Muito disso E assim Uma coisa que vale lembrar É que em Fear The Walking Dead Também já foi sugerido Que o CRM trabalha Para uma cura No aparecimento Lá na quinta temporada Daquela personagem A Isabel Ela conta sobre o futuro Que eles buscam isso Que o grupo quer reconstruir Tudo que já viveu Para o mundo ser igual antes E assim Voltando em World Beyond Uma matéria do comic book Confirma mais ou menos Esse enredo Das meninas irem atrás Eles dizem Que na história Iris e Hope As duas irmãs Vão confirmar As suspeitas Que elas tem De que o pai está em perigo Ou seja Algo vai dizer isso Para elas E de alguma forma Elas vão ter certeza Para poder fugir De lá e ir atrás E ainda assim A matéria detalha Onde é a casa delas De onde elas vão partir Que é o Campus Colony Em Omaha, Nebraska É o lugar Então assim Agora a gente tem Uma ideia mais precisa De que essa série Tem o objetivo De buscar a cura É tipo a cerne principal Com isso Existem grandes possibilidades De no final Encontrarem uma cura Ou uma grande esperança Para isso Que vai ser complementado Em outra série Porque o que eu acho Que não aconteceria Seria repetir A primeira temporada De The Walking Dead Tipo desistem da cura Tipo não tem como E explode o lugar Então a conclusão geral É que essa série Pode ser um ponto Importantíssimo No universo De The Walking Dead Para curar o Apocalipse Coloca nos comentários A sua opinião O que você acha disso E este foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Eu estou sempre dedicado Aqui em trazer Mais atualizações Para vocês Quero pedir demais Que você clica nesse like Que vai me ajudar Muito na divulgação É sério Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Estamos rumo a 1 milhão De inscritos Bora crescer Quero compartilhar também Minhas redes sociais O link está sempre Embaixo na descrição Segue lá Para atualizações De várias coisas E eu quero compartilhar Também meu canal de games Se você curte a área E tudo mais Tem o link também Embaixo Se inscreve Dá like nos vídeos E é isso aí Um abraço Fui E é isso aí E é isso aí E aí